Like, se inscreve no canal pra vocês se embora, mano Mais uma musiquinha do meu mano aqui TH Pra mim, fez a melhor música do Kashimo Hajime E quem discordar É completamente louco, tá ligado? Tô brincando Mas sem brincadeira, eu ainda acho Que ele fez a melhor música do Kashimo Hajime de todas pra mim Eu amo aquela desgraça, mano Eu sou viciado, é muito bom, é muito bom Nada mais justo que quando ele traz uma música do Hakari Eu vejo, né, mano? Bora dar uma olhada, então Jackpot, mano Espero grande escolha, eu acho que não vai ser melhor Do que a do Kashimo, porque a do Kashimo pra mim Foi tipo, ápice do TH, tá pra mim, tá ligado? Foi tipo, masterpiece pra caralho Mas, pelo menos um 9 Bora ver, mano, bora ver Pelo menos a segunda nota Mais alta, brutão, pelo menos um 7 Vai Opa Mano, se a música for ruim Eu não ligo Mano, sem brincadeira aqui Esse início aqui de música, tá ligado? Esse instrumentalzinho do início aqui Foi o melhor iniciozinho pra mim do ano inteiro Cara, que bagulho bom What the fuck Cara, nem se a música for ruim Eu paro de ouvir essa porra desse começo Que delícia Eu não sei explicar, tá ligado? É um bagulho muito bom, mano Vai que vai ser uma coisinha Cadê? Ai Que delícia, mano Brutal Ok, velho Eu no tigrinho Mole Grande 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 Fala tu Empate Ai Caralho Venha Porra Caralho Tem legenda ou eu tomo a luz? Tô vendo Tem não, tem não Ok Opa, o corpo forte da porra, mano Energia infinita, vai se fuder, mano Ai Não, 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 acabou a luta aqui, boda, vamos lá, não sei o que, boda, vamos lá. Mas, mano, você não acabou de perder o braço, não, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora, agora estamos prontos, mano. Tomar no cu, velho. Quê? Tamanho do panda, mano? Eu também te arrumando, mano, o final, velho. O que houve? Se liga, segura, o que a gente vai te caçar? Hoje eu tô com sorte, vai ter jackpot, é, energia infinita comigo não pode, foi do céu imortal. A opção que o homem me levanta, pode ficar suave que a casa sempre já é. Hoje eu tô com sorte, vai ter jackpot, é, energia infinita comigo não pode, foi do céu imortal. Nossa, filhão, essa é a música que vem a nota mais rápida da minha mente, mano. Pra essa daqui é um 8, sólido, filha, sólido. Ô, na moral, deixa eu ver esse comecinho aqui de novo, que foi um dos melhores nítulos de música que teve esse ano, tá? Que delícia, filho, eu viciante pra porra. Ó, que delicinha, mano. Cara, na moral, não dá pra explicar o quão isso é tão bom, mano. Não dá, não dá, não dá. É só muito bom, mano, é muito bom. Cara, na moral, esse início é muito bom, mano, que brutal, velho, que brutal. Ô, na boa, velho. O TH é um monstro, mano, só que não tem como. Aquela lá do cachimbo dele vai demorar pra sair uma que substitua aquela lá de melhor do TH, mano. Aquilo é divino, é muito foda, filho. Puta que pariu. Meu povo, se gostou dessa maravilhosidade aqui, mano, deixa o like e se inscreve. E até a próxima, meus nobres. Tchau, tchau, mano. Caralho, muito foda.